Minha vida é boa 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 Estou sentado, estou deixado de lado, está sofrido Está manguado, está tormentado, estou deixado de lado Está sofrido, está sofrido Volta para mim, vem fazer infeliz Volta para mim, liberta um desfoco Volta para mim, vem amar de novo Volta, volta para mim Volta para mim Minha coração está preciso do amor Volta 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 para mim Volta para mim Volta para mim Volta para mim